Boa tarde, bom dia para quem está assistindo esse vídeo. Esse aqui é o seu Lauro, essa aqui é a dona Maria Helena, esse é o José e esse aqui é o Richard. Nós estamos aqui na frente da distribuidora de tintas Progresso e para nós é um iniciar de ano muito importante porque a gente está recebendo essas doações. Mostra do tamanho do caminhão que é. Em caminhão para 12 toneladas e com essa parceria com a distribuidora de tintas Progresso a gente vai beneficiar a escola Antão de Farias, a escola Branca Diva, o colégio Protássio Alves e ajudar também a cadeia pública, mas a cadeia ainda nem está aqui, o material que vai para lá. Mas esse vídeo é um agradecimento, dona Maria, porque a gente, senhor Lauro, porque a gente acredita que a saúde das crianças também está nessa revitalização do espaço. E eu queria que vocês dessem uma palavra de como é que vocês se sentem de estar colaborando para essas crianças, esses estudantes aí. A gente sempre colaborou, assim, todos os anos. Vem mais pertinho do que isso. A gente sempre ajudou. Isso aí é, desde o ano passado a gente está... É um projeto que dentro dos produtos que ainda em condições de consumo, né? Apesar de ter algumas etiquetas ali vencidas e vencendo, eu acho que é uma coisa que nós chegamos assim para ficar uma ação gratificante também para ver esses resultados nas escolas, em presídio, em vários órgãos aí que depende, às vezes, de custeio, né? Se a gente não quiser ajudar, quem é que vai ajudar, né? Eu acho que é uma coisa que nós também encontramos aí. Como vamos fazer? Para quem vamos doar, né? E eu queria dizer para vocês que uma das principais... Você tem que mandar as fotos depois que a gente vai ver. Uma das principais consequências da ausência da evasão escolar é o encarceramento. Cerca de 200 detentos, de 4 mil detentos lá no presídio, não possuem sequer o ensino completo, o segundo grau. Então, se a gente poder valorizar, estimular os jovens, as crianças que estão no colégio, dar uma condição de acolhimento melhor, que é o que vocês estão proporcionando, dando um ambiente mais salubre para os professores, os técnicos que estão lá, isso com certeza vai fazer a diferença. E o mentor disso tudo é esse moço. E esse é o Richard. Eu quero que o Richard fale também como é que... Ah, sem dúvida. O que o senhor Laura e a dona Maria falaram é muito importante. E mais pertinho. São produtos que, apesar do tamanho de queda ali que está crescida, são produtos que são muito bons para utilizar ainda, muito bom. E não teria sentido de jogar fotos no vídeo, né? Então a gente direcionou a canela, a canela, a canela, a canela. Vamos esperar o avião passar aqui, ó. Para algumas instituições, né? Para nós estar pegando e ajudando isso, colorindo, trabalho de colorização, né? E melhorando o ambiente de todos. E o importante é que a gente está fazendo também, a dona Maria e o senhor Laura, estamos fazendo um termo de doação para as escolas, que elas se comprometam a aplicar, igual nós, como voluntários, vamos ajudar essa aplicação, para que a gente saiba que realmente vai ser efetivado. E respondendo a resposta da senhora, nós vamos, já estamos passando, vamos passar em tempo real as aplicações para o Richard, para mesmo mostrar que está sendo efetivo esse trabalho. Não, tem que ser. Tranquilo. Tá? Obrigada, nossa parte. Obrigada, Vi. Deixa eu tirar uma foto agora, só um pouquinho aqui. Vamos lá, espera aí.